O governador José Ivo Sartori participou nesta sexta-feira da cerimônia de reinauguração do espetáculo Som e Luz em São Miguel das Missões. O importante papel que desempenha e poderá desempenhar com mais força no desenvolvimento econômico desta região, muito particularmente do turismo e da economia cultural, que deve ser a mudança sempre das consciências, da realidade, do emprego, da renda e da autoestima de uma comunidade. Criada em 1978, a apresentação acontece no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo e conta a saga Jesuítico Guarani.